É isso aí, estamos de volta e agora para conferir a tabela da Primeirona. Pode soltar? É, então vamos lá. Tem jogos aí pelo Campeonato Amador e vamos começar pela Primeirona que este ano é a Taça TVB. Nós em parceria com a Liga e com o Futebol Amador de Joinville. A sexta rodada acontece neste sábado, começando às 15h15, entre Profipo e 7 de setembro. Este jogo nós estaremos acompanhando e você vai ver o VT completo no sábado, às 22h15. Então você acompanha a noite aí na íntegra, com narração, a transmissão, comentários e show de bola aí para você. E também no sábado, ainda às 15h15, a Tupi recebe o União Timbé, lá no Boa Vista. Na seguida tabela, da Primeirona ainda, domingo, 10h da manhã, Piraberaba e Operário, jogam também pela sexta rodada. E dois jogos, às 15h15, Morro do Amaral e Juventude, Corinthians e América se enfrentam também pela Primeirona. É isso aí. E Luiz, a gente já estava comentando há alguns dias aqui, né, sobre o América, todo aquele... Todo aquele falatório, né, sobre quem ia defender o América e agora se tornou oficial, gente. O Lima, oficialmente, vai defender o América a partir de agora. Olha só. O América Futebol Clube reforçou o seu elenco e, por consequência, também elevou o nível do campeonato amador da primeira divisão de Joinville. Foi apresentado ontem, nas dependências do clube americano, o atacante Lima, ex-atleta do Jeque, que tem a marca de maior artilheiro do tricolor de todos os tempos. Lima ainda não tem data definida para estrear, porém, seu foco agora é o campeonato amador. Em relação ao profissional, eu acho que pra mim deu, né, que tinha que dar, já deu, já corremos bastante aí, mas agora o foco aqui é o amador. O profissional pra mim ficou pra trás, até porque não foi uma decisão tomada ontem. Isso é uma decisão tomada já há bastante tempo, um ano e meio, dois anos já, e isso eu venho conversando com minha esposa também. A diretoria do América, juntamente com o patrocinador, projetaram a vinda do atacante para disputar o campeonato dessa temporada. Eu conheci o Lima há pouco tempo, vi que é um cara muito bacana, o América tava precisando de um atacante, né, acabou acho que exagerando um pouco, né. Mas, é, mas a gente tentou, juntamente com o América, fazer algo que ficasse bacana também pro Lima poder estar jogando o nosso time. O Lima, além de estar aqui jogando no América, hoje ele é o garoto propaganda e assessor de marketing da nossa empresa. O torcedor agora não verá mais os gols de Lima no Jeque, mas nos finais de semana poderá ver o atacante atuando pelo América Futebol Clube, buscando a artilharia da competição, que no qual Lima vivera uma nova experiência. Porque o América tem uma estrutura adequada, né, pra você, quando para do profissional, vir e continuar fazendo no mínimo 50% do trabalho que você conseguia fazer no profissional. E também alguns amigos também, a primeira coisa que eu procurei saber, conversei com o Kiko, que é colega nosso, joga aqui também. Perguntei pra ele se tinha como, ele falou que tinha, de imediato ele passou o meu contato com o Paulo, entramos em contato, isso daí foi rapidinho, né. Mas, enfim, a estrutura que o América tem, eu acho que poucos clubes aqui no Amador tem, né. Então, isso daí fez com que eu também ficasse aqui com o pessoal. É, na verdade, antes de eu ser profissional, eu já tinha jogado o Amador lá na minha cidade, né. Mas eu vi que aqui o nível é bem elevado, que nem eu frisei aí na matéria. E a gente vai encontrar, não pelo fato de ser Amador, mas a gente vai encontrar dificuldade também. Luiz, quantos anos foi o Lima, tá? Se eu te contar, você não vai acreditar, ele tem 33 anos. Ou seja, ele podia jogar muito mais tempo, se ele quisesse, porque o Lima é jovem. Então, hoje, no futebol de hoje, o jogador na idade dele ainda tem muita linha pra queimar, mas ele optou por não jogar mais na equipe profissional. Ele não quer mais saber do futebol profissional. Não foi uma decisão que ele tomou agora, onde nós conversamos ali, ele tava explicando. Eu não decidi agora. Já faz um tempo até, envolvendo família, essas coisas, né. Mas o Amador tá aí. E o América fechou com ele ali, o Jackson, o Estel, enfim, patrocínios. Fechou um negócio legal. Agora, não é só o América que tá ganhando um reforço. Eu acho que é o futebol Amador, né. Enriquece o futebol Amador de Janvili. É verdade. O nome como o Lima, o maior atilheiro de todos os tempos do Janvili. Agora tá. Quem quiser ver o Lima jogar e ver os gols do Lima, vai agora frequentar os gramados do futebol Amador. A primeirona, em especial, o América, que contratou o Lima e vai defender as coisas do América. E as outras equipes agora vão tremer na base, né, Luiz? Olha, é um jogador que preocupa. O Lima, atilheiro, né, ele sabe fazer gol. Ele, né, é um cara experiente, né. Enfrentou vários desafios muito mais difíceis. Mas ele não vai pegar. O Amador, que é forte também, o nível é muito bom. Mas tem que ver a preparação física, aquela coisa toda. Mas, com certeza, ele vai ser uma grande preocupação pros adversários aí. Isso aí, sem dúvida. É isso aí. Vamos acompanhar, então, né. E tem tabela de jogos da Segundona pra gente conferir também. Pode soltar. Então, vamos lá. A Segundona é a Taça Azul Marmoreira, que é a sétima rodada. Começa amanhã, às 15h15, entre Juventus e Santos Dumont. Já no domingo, às 10h da manhã, Atlanta e Panambi. À tarde, ainda no domingo, às 15h15, né, às 13h15 da tarde, Fátima e Volta Redonda. Ainda no mesmo horário, à tarde também no domingo, às 15h15. União Mildal e Aviação, Garuva e Itamandaré. Esses são jogos da Segundona. E, claro, vão ter jogos também pela Terceirona. Pode soltar a tabela. Então, vamos lá. Terceirona, oitava rodada, sábado, 9h07, né. Às 15h15 da tarde, o único jogo. Aventureiro e Armênio se enfrentam aí pela Terceirona. Depois, domingo, às 10h da manhã, Palmeirinhas e Ponte Preta. E, à tarde, às 15h15, tem Itinga e Estacaville. Depois, Estrela do Sul e Tigre. Estrela da Ilha e Arsenal. Todos os jogos, às 13h15 da tarde, né, para você acompanhar a Terceirona do Futebol Amador aqui de Joinville. É isso aí. Agora, vamos conferir os gols da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentaram. Alain Mineiro, lançamento na frente. Que bolão para o Osmã, protegeu. E aí, quando tentou bater, foi puxado pelo jogador do Fortaleza. E tem pênalti para o América. Danilo vai para a cobrança. Danilo, Danilo, Danilo! Gol! Do América! Danilo! O camisa 14 do América faz um a zero para cima do Fortaleza. É, está aí. E tem tabela da Série D para a gente conferir também. Pode soltar. Então, vamos lá. São os catarinenses que estão disputando a Série D do Campeonato Brasileiro de 2016. Então, pelo grupo A15, neste domingo, às 16h, Novo Hamburgo e Brusque. O Brusque vai a Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, né, Pela Série D. Já pelo grupo A16, ainda no domingo. Mas esse jogo vai ser 11h da manhã. É o Inter de Ilade, que recebe o São Paulo do Rio Grande do Sul. E o outro catarinense, que é o Metropolitano, vai a Itu, né, o Ituano e Metropolitano, no Novelli Júnior. Esse jogo é sábado, é às 15h, né, o jogo no sábado aí, pro Metropolitano. É isso aí. Agora a gente vai conferir por onde anda a tocha olímpica. Pode soltar. Ainda no Rio Grande do Sul, a chama olímpica passa pelas cidades de Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, pela bela cidade turística de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Caxias do Sul. E no final de semana, a tocha encerra sua passagem pelo Rio Grande do Sul, para finalmente vir pra Santa Catarina. Viu, Luiz, amanhã ela sai do Rio Grande do Sul e vem pra Santa Catarina. Até que enfim, hein? Tá chegando, tá chegando. Inclusive, já tem até data marcada, horário pra apresentação, né, fazer aquela, né. Então, a bendita tocha está chegando. E até lá no Rio Grande do Sul já tentaram apagar ela. Lá em Porto Alegre. Coitado dessa tocha, acho que nunca houve uma história assim. É verdade. Todos os lugares prestigiam, é uma alegria, é uma honra. Aqui pra alguns é uma revolta. É sinônimo de manifestação, querem apagar a tocha, querem quebrar a tocha. Já caíram com a tocha. Meu senhor, tá marcada essa tocha. Tá marcada mesmo. Mas tem gols ali, vai tá dores pra gente conferir. Pode soltar. Recupera o Pocah, busca a tabela pelo meio. Colocou, hein? Tá valendo, cara a cara! Gol! Pérez é do Pocah! Pela esquerda. E quando sentiu o momento, olha só a tabela quando chega, ó. No pé direito, a escona tava um pouco adiantada. Saiu o chute preciso, perfeito, pra abrir o placar. Luiz, de novo ele, hein? Preparado, hum! Escovegou, pintou o gol pra direito, bateu! Gol! 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 O que originou o bom da virada do Del Valle! É, você vê, né? Esse é o outro jogo da semifinal, vai definir aí quem vai, a finalíssima, enfrentar o jogo entre São Paulo e o Nacional. São Paulo já perdeu por 2x0, dificilmente vai reverter esse quadro. E agora, independente do Del Valle e o River, vamos ver quem é que vai sair. O finalista, né? Quem vai ser o grande finalista aí da Libertadores. É isso aí. E Luiz, agora a gente vai praquele break rapidinho, mas você aí de casa não sai daí que logo, logo a gente volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.